Neste vídeo vamos ver algumas opções para a performance do teu Photoshop. Se o teu computador não estiver bem a conseguir trabalhar com o Photoshop, se achares que é um programa demasiado pesado para o teu computador, podes fazer algumas opções que vamos ver já de seguida. Primeira coisa, podes ativar o teu painel das informações, portanto, Window Info, eu já tenho ativo. Podes vir aqui e escolher opções do painel e podes pôr aqui eficiência. Portanto, aqui nós temos o que vamos ver, quais são as opções que vamos ver. Eu vou clicar em OK. Eu vou abrir uma imagem. Só uma imagem qualquer, só para poder ver. Repara que eu tenho aqui eficiência a 100%. Portanto, tenho aqui o tamanho do documento e tenho aqui a eficiência a 100%. No entanto, isto serve apenas para ver se o nosso Photoshop está a trabalhar 100% ou não. Ainda não resolver qualquer questão. Portanto, vamos a Edit, Preferências, ou, para quem tem Macintosh, Menu, Photoshop e Preferências, e vamos escolher aqui Performance. Aqui nós temos várias hipóteses que podemos configurar. Portanto, já podemos verificar qual o nosso sistema e o que é que ele vai usar do nosso computador. Portanto, se tens muitos programas abertos que estão a consumir muita memória e achas que precisas mais, podes eventualmente ligá-los e aqui vai-te aparecer mais memória disponível. Mas, de qualquer forma, os podes sempre controlar aqui. Aqui tens o histórico que o computador guarda. Portanto, quando tu fazes andar para trás, no meu caso, eu tenho definido 20 passos. Portanto, se eu me enganar agora e depois fizer 21 passos, eu já não consigo desfazer essa ação porque já está mais. Portanto, quanto maior for o número que eu tiver aqui, mais vezes eu consigo andar para trás. Mas também mais memória o Photoshop vai acumulando no computador porque o Photoshop vai guardando, digamos que, a informação de cada passo que eu fiz. Portanto, se eu tiver 50 passos, são 50 vezes aquilo que eu estou a fazer. Será uma memória de RAM gigantesca e se eu achar que não preciso disso, ou se achar que o meu computador tem memória RAM demasiado fraca para aguentar 50 passos, eu posso reduzir aqui. De origem vem vindo, posso pôr 10, posso pôr 5. Claro que 5 é muito pouco. É fácil nós andarmos 5 passos para trás. Aqui, os níveis da caixa. Eles já têm aqui, podes aumentar a clicar aqui. Portanto, eles têm aqui já algumas pré-definições. Podes ir aqui mudando e colocando. Eu vou deixar o meu no default, não acho que tenha problemas neste momento. Outras coisas que podemos fazer é ir ao separador geral e desativar esta hipótese. Portanto, esta hipótese serve para nós copiarmos uma imagem que está no Photoshop através da seleção, por exemplo, fazer copiar e colar noutro programa. Portanto, com esta ação desativada, tu não vais poder fazer isso, mas também pode não ser importante, pelo menos para mim não é. Eu, se estiver a usar outro programa, por exemplo, o InDesign ou o Flash ou o Dreamweaver, eu não vou fazer copiar e colar diretamente para estes programas. Embora estes programas permitam, eu vou guardar a imagem no sítio que eu quero com a extensão JPGIF, PNG, TIFF e depois vou lá importá-la diretamente do programa. Portanto, vamos imaginar o InDesign. Eu vou ao menu File e vou importar, vou fazer o Place para dentro do programa. É isso que se deve fazer. Não se deve fazer o copiar e colar para dentro destes programas porque vais perder algumas informações. O indicado é mesmo fazer sempre o Place ou o Import, dependendo dos programas. O Place, eu estava a falar do InDesign, mas pode ser o Import caso se trate de outros programas. Portanto, podes ativar esta opção se achas que o teu computador não tem memória, não está a corresponder bem ao peso do Photoshop, especialmente desta versão. Outra coisa que podes fazer também é ir ao separador Handling, File Handling, desculpa, e aqui, quanto e quanto tempo é que ele guarda a informação. Aqui pode ser importante, se tu achas que ele está a gravar e tu, imagina que estás com um fechero muito pesado e ele grava e demora bastante tempo a gravar, então tu podes vir aqui e mudar para ele gravar apenas do meio a uma hora. Claro que, se depois esqueces de gravar, podes perder alguma informação porque ele vai-te gravando 10 em 10 minutos, tal como funciona os programas do Office, vão-te guardando também num determinado tempo, sem tu fazeres nada, eles guardam automaticamente, portanto, é isto que ele faz. Portanto, tu agora podes ver se queres que ele guarde uma hora em uma hora, 30 em 30 minutos, é uma opção tua, pode evitar que tu estejas a trabalhar e ele, de repente, fique-te a gravar e tens para que ele acabe de guardar. Outra coisa que podes fazer é esta opção aqui, portanto, aqui, esta opção tem a ver com o fechero PSD, é o fechero nativo do Photoshop, portanto, é aquele que guarda os layers, guarda isso tudo, embora o TIF também guarde, mas este é o fechero nativo do Photoshop, é aquele que o Photoshop trabalha. Depois nós exportamos para outras imagens, para GIFs, PNGs, para JPEGs, e depois o que é que nós fazemos? Nós usamos estas imagens nos nossos projetos. Então, aqui, o que ele está a dizer é, se trabalhas, vamos imaginar, se trabalhas no teu computador, usas as imagens para pôr noutros projetos, que é exatamente normal, é perfeitamente normal, e não te interessa que ele esteja a guardar a compatibilidade com outras versões anteriores, portanto, tens a versão CS6, vamos supor, e estás a trabalhar com outras pessoas que têm a versão CS5, tens que enviar o VGPSD, aí convém, deixares aqui gravado. Se estás a trabalhar para ti, não tens que enviar os teus fecheres nativos do Photoshop, atenção, estou falando de fecheres nativos, o VGPSD, se não tens que enviar para ninguém, podes pôr aqui Never, ou, então, para perguntar. Portanto, se colocares Never, ele vai guardar o VG nativo do Photoshop, o VGPSD, para esta versão, para a versão CS6. Portanto, se depois tiveres que enviar o VG nativo do Photoshop para um que tenha a versão CS5, ele não vai conseguir abrir. Mas, no entanto, isto vai te fazer poupar muita memória do computador, porque o VGPSD a ir ter preocupações de compatibilidade com versões anteriores pesa muito mais e vai ocupar mais memória RAM no teu computador e o próprio fechero vai pesar bastante mais. Portanto, agora é uma questão tua, se trabalhas, vamos dizer, até podes trabalhar em equipa e todos têm a versão CS6, então aqui não tens que ter esta versão ativa. Se trabalhas com outras pessoas que tens que passar depois do fechero nativo do Photoshop e eles têm versões anteriores, então aqui convém pôr Always para ele ir sempre guardando. Portanto, eu aqui no meu vou deixar Ask, mas é uma opção tua, ficas então com estas noções do que podes fazer para melhorar a performance do teu Photoshop.